Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Sistematizei. E hoje o nosso tema é, adianta saber programar e não conhecer o banco de dados do Proteus? No decorrer desse vídeo nós vamos tocar em alguns assuntos relativos a BVPL, banco de dados e Proteus, a fim de que isso fique esclarecido para vocês, a relação que existe entre programação e banco de dados e claro que vocês tirem as suas próprias conclusões, se vale a pena saber programar sem conhecer o banco de dados do Proteus. Para quem não me conhece, meu nome é Adilton Plácido Júnior, sou consultor Proteus, cientista da computação e também sou especialista em banco de dados. Clique em gostei, dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, isso é muito importante. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu vou começar explicando para vocês o que é Enterprise Resource Planning, um ERP. Um ERP, um sistema no modelo de ERP, é aquele software que rege a empresa a começar pela gestão de relacionamento do cliente gerenciamento financeiro, gestão do estoque, planejamento e controle de produção e também a parte de RH. Esses cinco pilares básicos aí, claro que existem diversas outras definições, eu trouxe essa aqui para que vocês compreendam. Esses pilares, esses pilares regem um sistema no modelo, no formato ERP. E quando nós falamos em Proteus, é um software que possui diversos módulos, diversos subsistemas, comercial, faturamento, notas fiscais, financeiro, estoque, recursos humanos, compras, entre outros. E esses pilares, pessoal, eles fazem um relacionamento, eles se conectam a fim de que a empresa funcione com excelência e possua dentro de um único software o controle de demais áreas que regem a companhia. E quando falamos em Advanced Procedure Language, falamos do ADVPL, a linguagem de programação que é responsável pela manipulação dos fontes do Proteus. Sejam customizações em telas, relatórios, pontos de entrada, enfim. Aqui tem um exemplo básico de um fonte de ADVPL para somar duas variáveis. Já nesse outro exemplo, nós utilizamos um comando bem conhecido no meio dos analistas e consultores, que é o famoso posicione. Aqui ele vai até a SA1 e busca o nome do cliente. Mas peraí, SA1? Você sabe o que é SA1? Você sabe o que é essa tabela? É a tabela responsável por armazenar os dados dos clientes que a empresa possui. Então, esse comando, ele simplesmente traz o nome do cliente por referência de um outro campo ligado ao índice. Nesse fonte, nós já vimos a real necessidade de conhecer o banco de dados do Proteus para saber programar direitinho e manipulá-lo da melhor forma. Aqui, nós já estamos falando da SQL, Structured Query Language. E o que é o SQL? São comandos que são capazes de manipular, selecionar, inserir dados dentro do SGBD. Aqui um comando básico para listar todos os clientes que a empresa possui. Ou seja, na tabela SA1. Já esse outro comando, nós fazemos a mesma coisa na tabela SB1. E o que é SB1? SB1 é a tabela responsável por armazenar os dados dos produtos cadastrados. Aqui, nós trazemos um comando mais complicadinho. E qual comando é esse? É um Select com InnerJoin. E esse Select, ele faz uma junção do contas a pagar com o cadastro de fornecedores. Aqui, pessoal, nós trazemos o nome dos fornecedores e os títulos que ele possui a receber da empresa. Então, quando nós falamos em SA2 fornecedores e SA2 contas a pagar. Beleza? Agora, mais a fundo, eu trago uma junção de programação com banco de dados. Nesse fonte, eu listo o contas a receber. Ou seja, tudo que a empresa tem a receber dos clientes. E aqui, eu trago o nome do cliente e o que ele deve. Por exemplo, Eduardo Campos deve R$ 150,00. De onde o sistema busca Eduardo Campos? Do campo a um nome. E de onde ele busca esse valor de R$ 150,00? Do campo a um valor. Então, estão conseguindo enxergar a real necessidade de conhecer o banco de dados? Vou mostrar mais uma coisa. Aqui, eu já trago o outro comando que já busca o contas a pagar. Tudo que a empresa tem de débito a pagar com seus fornecedores. E eu trago aqui o nome do fornecedor e o valor. O fornecedor vem da SA2, ao contrário do cliente, que vem do SA1. E o E2 valor, que é o contas a pagar, vem da SA2, ao contrário do contas a receber, que vem da SA1. Espero que vocês estejam gostando. Esse outro fonte em ADVPL, eu trago uma parte aqui que ele busca dentro do banco de dados o cadastro de cliente através dos parâmetros. Aqui é um relatório no formato T-Report. Ele traz aqui a relação de todos os clientes que existem dentro da empresa. Aqui nesse outro relatório, já é bem mais complexo. Eu quero trazer os títulos que a empresa está devendo. Ou seja, um relatório de contas a pagar. Aí eu venho e monto o meu SELECT aqui com a minha SA2 de fornecedores e a minha SA2 de contas a pagar. Está conseguindo entender que você tem que saber, banco de dados, que você tem que saber quais são as tabelas. Você tem que conhecer o banco de dados do Proteus e como ele funciona. O que é esse campo DELETE? Por que na SA2 tem um DELETE e na SA2 tem um DELETE? Vocês vão conhecer isso ao longo dos nossos vídeos e com uma mega novidade que eu vou falar para vocês. Aqui já trago o relatório propriamente dito. E esse relatório, ele traz o contas a pagar da empresa. Os títulos agrupados aqui. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês. O que acontece quando uma empresa compra algum produto? Ou seja, a empresa que possui o Proteus instalado, ela compra um produto. Obviamente, ela vai pagar por esse produto e depois vai ser emitida uma nota fiscal de entrada. Até aí, tudo bem. A empresa, o fornecedor envia esse produto, ele vai chegar na empresa, vai ser descarregado e os estoques serão alimentados. Isso é o fluxo básico de uma compra. Mas e como o Proteus registra tudo isso? Vou mostrar para vocês. O que acontece no Proteus quando é realizada uma compra? Eu vou mostrar três tabelas básicas que são utilizadas no momento que uma compra é registrada dentro do sistema. É a tabela SB1 de produto, SA2 de fornecedor e SF4 de tipos de entrada e saída, as famosas T's. Aqui, elas vão alimentar SC7, que é a tabela de pedidos de compra. Por seguinte, as tabelas de cabeçalhos de notas fiscais de entrada e itens de notas fiscais de entrada são alimentadas. Logo após isso, a tabela SE2 de contas a pagar e a SE5 de movimento bancário são movimentadas também. Gostaram? Mostrei aí a entidade relacionamento, como essas tabelas se relacionam. Isso, pessoal, é o básico. Vocês vão aprender muito mais. E existem, claro, outras tabelas que estão no meio desse processo, mas eu trouxe aqui as principais. Agora, ao contrário de uma compra, como é realizada uma venda? O que acontece na empresa quando um cliente compra um produto? Primeira coisa, ele vai pagar também. Vai ser emitida uma nota fiscal de saída para esse cliente. O estoque vai ser diminuído porque vai sair um produto de lá para ser entregue nas mãos do cliente. Até aí, beleza. E dentro do Proteus? Como que o Proteus registra essa venda? São tabelas também básicas. A SB1 de produto, SA1 de cliente e SF4, tipos de entrada e saída. Elas são utilizadas. E a tabela SC5 é alimentada juntamente com a SC6, que são as tabelas de pedido de venda. Após isso, as tabelas SF2 e SD2, que são SF2 cabeçalhos das notas fiscais de saída e SD2 itens das notas fiscais de saída, são alimentadas. Depois disso, a SE1 e a SE5 são alimentadas também. A SE1 é o contas a receber e a SE5 é o movimento bancário. A SE1 fica armazenada, por exemplo, se o cliente parcelou a compra em 10 vezes. Na SE1 vão ser criados 10 títulos, enfim. Beleza. Agora, eu vou mostrar para vocês outro detalhe muito importante. Você sabe o que acontece no Proteus quando eu deleto o registro? Você sabe como o Proteus se comporta com os registros excluídos? No Proteus não existe excluir um registro do banco, e sim a deleção lógica. Esse registro é marcado como deletado. Aqui nós temos uma imagem do APS-DU, que é mais ou menos como o Proteus gerencia os dados internamente. Ou seja, é o dicionário de dados do Proteus ali, que é manipulado através do APS-DU. Dentro do SGBD, esses itens deletados, ele possui um campo chamado DELETE, separado por underlines, contém as letras separadas por underlines, que é marcado um asterisco para todos os registros que estão marcados como deletados. Aí o Proteus entende que esses registros estão deletados e não mostra para o usuário. Aqui, outro detalhe importante é quando existem duas empresas dentro do Proteus. Por exemplo, a companhia que você trabalha, ela possui dois CNPJs distintos e utiliza o Proteus para controlar esses dois grupos de empresa. Quando isso acontece, existe dentro do Proteus duas tabelas. Por exemplo, duas tabelas de cliente, duas tabelas de fornecedor, duas tabelas de produto. Aqui eu trouxe um exemplo da tabela de cliente. Na minha empresa 98, que eu fiz aqui de exemplo para vocês, trouxe essa imagem de exemplo, na empresa 98, eu tenho a tabela SA1, onde o meu cliente, Rafael Programador, tem o código 000001. Já na minha empresa 99, eu tenho também a tabela SA1, onde o cliente de código 00001 é o Rafael Pereira, onde o 002 é o Adão Messias e aqui é o Adão da Query. O 03 é a Maria dos Bugs e aqui é a Maria Regina da Silva. Ou seja, eu tenho tabelas distintas para os clientes, fornecedores, produtos. O Proteus separa as tabelas em diferentes arquivos, ou seja, são tabelas distintas para os clientes de cada empresa. Observem. E quando eu tenho duas ou mais filiais? Quando eu tenho duas ou mais filiais, acontece o seguinte. O Proteus separa os registros preenchendo esse campo filial. Todas as tabelas do Proteus têm esse campo filial, por padrão. Exceto se você escolher ir lá, manipular e tirar esse campo. Mas por padrão, ele já sugere a criação desse campo. E esse campo serve para controlar os registros para empresas que têm mais de uma filial. Quando isso acontece, as tabelas no Proteus, elas podem ser compartilhadas, ou seja, do lado direito aqui nós temos a tabela de cliente, que é compartilhada. Ou seja, o cliente 001, ele está para todas as filiais do sistema. Já aqui na minha SB1, eu tenho a tabela exclusiva por filial. Cada filial tem os seus clientes. Ou nesse caso de produtos, né? Eu tenho o produto hipercalórico de 3 kg para filial 01 e tenho o mesmo produto para filial 02. Os produtos são cadastrados mais de uma vez para todas as filiais. Pegou o raciocínio? Então, conclui-se que adianta saber programar e não conhecer o banco de dados do Proteus? Meio que fica sem lógica, porque você precisa conhecer o banco para poder desenvolver os seus códigos perfeitamente e poder trabalhar com o Proteus com excelência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse artigo em vídeo. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Vai rolar um webinário falando sobre o banco de dados do Proteus. Eu vou deixar o link em descrição aqui embaixo. Cliquem, se inscrevam, beleza? Tem a data, tudo certinho aí. Espero que vocês estejam lá. Conto com a presença de vocês. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.